A magia do pensamento vai ser agora, e vou precisar da coragem, da Sónia. A Sónia não sabe bem aquilo que se vai passar, apenas de a minha confiança. Eu tenho aqui uma máscara de metal, é fundamental, que podes examinar, que não tem nada de especial. Aliás, também tenho aqui, como é que chamareis isso, a Jorge? Sei lá, um gorro, um saco, uma coisa qualquer. Mas era a Sónia! Era a Sónia! Não se consegue ver nada, pois não? Não, mas era a Sónia, não era? Neste momento, gostava que servisse completamente, através desta máscara, mas não servia mesmo, não. Vamos pôr um bocadinho de música, Sónia, vou te tirar, que sentes aqui. E que é música? Para nos contrairmos? É, ok, nos contrairmos. É a chamada de operação sem dor. Cirurgia sem dor. Já, Jorge? Sim. Vou, vou. O sono que corto? Não faço isso à Sónia. Mas tu tens de comer água e tudo. Água com açúcar, Fred. Ai, ai, ai. Ah! 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 Sónia? Vamos aqui, vamos lá aqui. Eu vou longe assim, em cima da tua cabeça. Ai, que brinca, brincadeira. Faz-me confiança. No caso desse ser o teu último programa, queria-te agradecer de me teres convidado. Alfredo, por favor. Jorge. Eu já saí. Se eu não quer apresentar isto sozinho. Faz-me o favor, conserva-me o Sónia. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tão-nos a brincar com o link. Tão-nos a andar. Hoje é segunda-feira. Preciso da rapariga. Já não celebrámos os 15 anos da praça. Tão-nos a andar. Sónia. Sónia. Frederic. Eu estou contente de dar este abraço neste momento, este final que estou aqui. Obrigado. Bem, eu digo que estava com os olhos fechados, portanto eu não sei o que é que se passou. Cuidado, cuidado. Mas eu vou ver a gravação, eu prometo. Cuidado. Mas tu me pede medo, Frederic. Estás consciência do lixo com o resto? Mais uma salva de palmas para o Frederic. Frederic Silva. Frederic Silva. Frederic Silva. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.